As varizes atingem 45% das mulheres e 30% dos homens no Brasil. É isso aí, gente. Olha quanta gente! É isso aí. Eu tô recebendo o doutor Sérgio Belzac, cirurgião vascular. E também a cabeleireira, não é? Qual é o seu nome mesmo? Tatiana Azevedo. Muito obrigada. Doutor Sérgio, muito prazer em revê-lo. Excelente. A gente teve um probleminha técnico aí, mas não tem problema. O importante é a gente fazer a pauta bem feita. E varizes é o assunto principal, cirurgião vascular. Vai trazer técnicas, inclusive, novas, doutor? Isso. Evoluiu muito no passar dos anos. Recentemente, há inúmeras técnicas novas pra melhorar a qualidade do resultado, esteticamente falando, inclusive. Entendi. O que são as varizes, primeiramente? Bom, pra gente entender por que surgem as varizes, porque elas são tão comuns, a gente tem que entender como funciona a circulação da perna. Então, quem leva o sangue pros tecidos, pro pé, são as artérias. O coração bombeia, joga o sangue. Quem traz o sangue de volta são as veias. E quando as veias não conseguem trazer o sangue de volta pro coração adequadamente, é a hora que as veias dilatam e formam as varizes. A favor da gravidade fica fácil. A dificuldade é voltar o sangue contra a gravidade. Então, por isso que tem os inúmeros fatores de riscos. E ela vai nos dar um bom exemplo. Paciente com sobrepeso, pessoa que fica em pé o dia inteiro, pessoa sedentária, uso de anticoncepcional. Tem inúmeros fatores que fazem com que dificulte esse retorno do sangue pelas veias. Elas dilatem, fiquem feias, cause dor, inchaço, edema, cansaço e assim vai. Lá no consultório tem um monte, né? É o principal motivo de paciente no nosso consultório. Vamos saber a história da Tatiana. Você fez uma bariatra, inclusive, tem excesso de peso, né? É, faz dois anos que eu fiz. E o peso, você acha que era um fator muito importante? Bastante. Então, quando eu operei em 2012, foi a primeira... Eu já fiz duas vezes cirurgia de varizes. A primeira foi em 2012, eu tava com 33 quilos a mais. Gente, vamos ver, acho que a foto... Eu não sei se é a foto de você antes e depois, é isso? É, eu operei as duas vezes. Não, essa aí é você fazendo a operação, não? Isso, foi no dia, no dia eles enfaixam, daí no outro dia já pode tirar, sabe? Mas isso é das varizes. Das varizes, aham. Essa foi das varizes. Entendi. Bom, então você tinha sobrepeso e você tinha varizes, isso? Isso, bastante. Depois que você fez a cirurgia bariátrica, melhorou... Bastante. Bastante. Mas mesmo assim, você fez a operação de varizes, é isso? Não, depois da bariátrica eu não precisei fazer. Foi... Das varizes, foi antes. Entendi. Doutor? É aí que tá. Então, varizes, se eu falar que tem cura completa, não tem, tem controle. Então, ela enquanto tinha o fator de risco principal para o desenvolvimento de varizes, que era o sobrepeso, ela ia acabar operando várias vezes. Tanto que ela controlou esse fator de risco que era a obesidade que ela tinha, ela não precisou operar de novo, porque controlou o problema dela. Então, se ela não se cuidar, se ela não se manter com o peso ideal, não fazer atividade física, vão voltar com o tempo. Por isso que a paciente, uma vez bem operada, ela fica muito tempo sem as varizes. Mas se ela não controlar os fatores de riscos, vão voltar. A gente tem umas gravuras também mostrando varizes, é isso? Podem colocar, por favor? Pode colocar para a gente ver. Isso aí está dizendo o quê, exatamente? Varizes vai... O quadro, como a gente fala assim, insuficiência venosa. Isso é o quadro desde o comecinho até o final. Varizes está no meio. Então, ele vai desde um estado inicial, que são as aranhinhas, né? O vascular chama de telangiectasias, que são os vazinhos, que é até um milímetro. Que esse é um problema mais estético. E há uma evolução dessa doença, com inchaço na perna, manchas na perna, que é a famosa dermatite ócreo vascular, até mesmo culminar na reta final do problema, que é a úlcera varicosa. Nossa! E demora quanto tempo? Isso é no decorrer de muitos anos. Mas, como você mesmo já falou, 40% das mulheres têm varizes. Em algum grau. Então, é uma verdadeira epidemia de úlcera no país. Pacientes que não conseguiram cuidar das varizes adequadamente e desenvolveram, com o passar dos anos, até mesmo uma úlcera varicosa. Acontece a partir de que idade ou não tem idade? Depende do... Como regra geral, entrou na adolescência, conforme a ação hormonal, o aumento, o crescimento da pessoa, começa a predispor mais, né? O uso de anticoncepcional, gravidez também é um fator importantíssimo para o desenvolvimento de varizes. Por isso que toda mulher que pretende engravidar, eu sempre sugiro, passa no vascular. Eu ia falar, eu ia pensar, eu pensei, aliás, eu uso aquela meia. Exatamente. Ai, mas ela é horrível, aquela meia. A mulher que está meia assistindo sabe que ela é meio horrível, doutor, mas tem que usar? Ela ajuda bastante. Ela ajuda bastante e melhorou muito. Antigamente, toda paciente só tinha aquela meia cor da pele, que aperta muito e feia. Então, realmente, isso é um convite para não usar. Hoje em dia, tem meias bonitas, finas, com renda. Tem. Tem. Tem, com muito mais confortáveis. Tem, tem. Tem sétima e oitava, alivia muita dor. É? Perfeito. E, principalmente, feita para submedida. O ideal é medir, você saber qual é a meia certa para você. Se ela colocar uma P, vai ficar muito apertada para ela. A compressão tem que ser medida. A gente fala, na maioria dos casos, por exemplo, 20 a 30 milímetros de mercúrio. Se eu pegar uma pessoa que é GG e colocar uma meia P, a compressão vai ser maior. Se eu pegar uma pessoa menor e colocar uma meia maior, a compressão vai ser insuficiente. Então, a pessoa tem que ir a um médico para ver direito, porque eu já comprei até no aeroporto aquelas meias. Perfeito. E me apertou tanto que foi pior ter usado a meia do que ter... Era medida errada. É, ficado sem a meia. Perfeito. Geralmente, o cirurgião vascular, o mais recomendado, ele faz uma receita de meia elástica, a pessoa vai em um local especializado e lá a própria atendente já sabe, mede a perna e vê a marca melhor com a compressão exata que foi prescrita. Você mandou fazer a meia para você ou você comprou para o... Não, eu fui na farmácia, eles medem a panturrilha, tudo certinho, daí eu comprei. A gente tem outras fotos aqui que mostram um pouco do que você já falou, doutor Sérgio, mas gostaria que repetisse. Perfeito. Então, aí, essa representação são da função das veias. Como eu falei, o sangue das veias só vai de baixo para cima. E quando o sangue vai de cima para baixo, está errado, surge varizes. A veia não está funcionando. Justamente para evitar que o sangue reflua, vá de cima para baixo, tem as válvulas. Então, o sangue passa, na hora que ele vai voltar, a válvula fecha e não deixa voltar. Na paciente que está com a veia doente, dilatada e com varizes, a válvula não funciona. Então, o sangue passa e volta de novo. Voltando, aumenta a pressão na veia, ela se dilata. E vai surgindo varizes e todos os sintomas. Quando surgem aqueles vazinhos que começam, nem sei, eu nunca tirei, eu acho. Mas eu tenho, eu que tenho. Tem que tirar? Não obrigatoriamente. Vazinho, se não estiver incomodando do ponto de vista estético de dor, serve mais como sinal de alarme. Olha só, eu estou tendo uma predisposição ao desenvolvimento da doença venosa. Se não está incomodado esteticamente, não obriga a mexer. Mas a tendência é aumentar. Porque alguma coisa está fazendo predispor ao surgimento de mais vazinho cada vez mais. Então, eu tenho que notar se aumenta. Tem que notar, exatamente. Certo. Eu quero colocar a última foto, o último slide que a gente tem aí. Isso. Essas são varizes já no ponto que dói, né? Com certeza. Essa paciente, provavelmente, no final do dia, deve pesar muito a perna e cansar. E, provavelmente, esteticamente, ela deve estar muito incomodada. Muito incomodada. E tem solução? Tem solução. Até me lembrei que uma paciente, esses dias, eu perguntei se doía, ela falava que só quando ela colocava a saia. Porque daí chamava muita atenção e ela ficava muito incomodada. Você acha que o psicológico é, às vezes, mais forte do que o... Com certeza. Eu acho que a paciente fica tão incomodada do ponto de vista estético que ela até sente um pouco mais a dor de tanto que aquilo está incomodando. E procura a gente. Tem solução. Honestamente, um caso daquilo ali não é tão difícil de resolver. Ah, é? Mas, se não controlar os fatores de risco, a gente resolve e fica bonito. Com o tempo, vai piorar novamente. Então, faz todo um tratamento envolvendo não só procedimento cirúrgico ou clínico, mas controle dos fatores de risco. Você trouxe uma máquina, que eu não sei direito aqui, que é uma nova técnica. Certo. Isso é o laser. É o laser, que é um novo tratamento para varizes. Na verdade, o laser existe há muito tempo. Mas ele tem sido cada vez mais utilizado. As pessoas estão entendendo como usar o laser de maneira adequada. No que tem de varizes, a gente pode usar o laser para tratar a veia safena. Porque nós temos quatro safenas na perna. E ela é uma veia importantíssima, superficial. E se ela estiver doente, ela pode estar causando o caso de varizes. Por exemplo... Eu tirei. Você tirou. Ela tirou a safena. Então, porque se você não tratar a safena e só tirar as varizes ao redor e ela estiver doente, naturalmente que o tempo vai desenvolver varizes de novo. Então, você tem que tratar a safena na cirurgia. Você pode, no método tradicional, convencional, retirá-la, que foi o que ela fez. Faz um cortezinho no tornozelo, um cortezinho na virilha e retira ela por baixo. Isso é um pouco traumático, paizematoma, uma recuperação mais lenta. Ou você pode usar métodos modernos, entre eles o laser. O laser, você funciona a veia, você coloca essa fibra por dentro da veia e você vai soltando o laser por dentro e vai secando essa veia por dentro. Dessa maneira, você evita de ter esses cortes. Porque você seca ela com uma onda térmica. Você teve o corte ou você fez por laser? O meu foi o corte. Foi o corte? Foi. E deu dor? Como que foi? Não, só a recuperação, como ele disse, né? Fica um pouco de hematoma, né? Aí fica um... Assim, demora pra... Fica as pernas bem roxas. Demora um pouco pra, né? Pra melhorar. Você acha que o fator do sobrepeso foi o fundamental pra varizes? No caso dela, certamente. Bom, a gente fala assim, o primeiro fator de risco é ser mulher. É, então é o primeiro. Segundo, hereditariedade. Que machista isso, né? Mas é um fato. Mas homem também tem, né? Mas mulher é difícil. Também tem, mas muito menos. Muito difícil. E o que tem a ver? É hormonal? O fator hormonal é um dos principais fatores. Veja bem, o homem quando procura o vascular é porque ele tem muita varizes. Porque ela fica escondida embaixo do pelo e ele vai deixando pra lá. Mulher já nos estágios iniciais elas procuram. Então no consultório de vascular eu diria que é 10 pra 1. 10 mulheres pra um homem pensando em varizes, né? Sei. Então realmente tem que cuidar. Então o primeiro fator é ser mulher. Ser mulher. Segundo, hereditariedade. Se sua mãe e sua avó tem varizes, a chance de você ter é enorme. Tá bom. Terceiro fator, obesidade e sedentarismo. Porque andam juntos, né? Eu sou bem sedentária. E ainda? Você não pode, Tatiana. Você é um médico falando. Eu fico trabalhando o dia todo, mesmo com o cabelo, né? Aí chega na hora de fazer exercício. Então, mas você deixa as pessoas bonitas, você também tem que ficar bonita. Não é verdade, doutor? Sim, e ser cabeleireira é um fator de risco. Porque ela fica em pé. É que nem eu. Olha, eu sou candidata a ter varizes, porque eu fico o dia inteiro, né? Com o salto. E o salto? Também. Aí, eu tô lembrando. Veja só, o seu salto, ele é um pouco grande. Não ter nenhum salto também não é bom. Aquela rasteirinha não é bom. Porque ele estende o joelho e daí fecha porque a circulação. O ideal é ter de 4 a 7. Então, um pouquinho de salto é bom. É saudável, pensando em circulação. Mas muito salto não é bom. Porque daí tem, inclusive, eu arranjo problemas ortopédicos. Entendi. Estou recebendo o doutor Sérgio Belczak, do Instituto Belczak. Você pode ir lá e ir no Instagram dele, que ele é bem ativo. Tem várias dicas, né, doutor Sérgio? E também a Tatiana, que teve sobrepeso. Ainda bem que não tem mais. E agora está se sentindo, fez, né? Tirou a sua fena e tal. E agora está mais aliviada. Mas precisa fazer exercício físico que nem o doutor Sérgio. Que nem eu. Também preciso. Doutor Sérgio, vamos lá. Vamos aqui. Pra mim, esse daqui é um ET, né? Pra você é bem fácil. E pro telespectador também ele não conhece. Então vamos explicar o passo a passo. Perfeito. Como que funciona? Aqui eu tenho, na verdade, vou demonstrar duas técnicas diferentes. Tá bom. Uma delas que é essa do laser, que é essa fibrazinha. Que então a gente, quando a gente vai secar essa fena da paciente, a gente punciona ela na região da perna, coloca essa fibra por dentro. Essa luz vermelha, eu consigo olhar através da pele aonde está a fibra. Pra eu conseguir saber até onde eu estou queimando. Acompanho com o ultrassom, tem um pedal que sai da perna que a gente pisa e ela vai queimando por dentro. Peraí, a paciente está consciente? Não, isso é uma... Eu, como regra geral, faço no centro cirúrgico. É possível ser feita cirurgia em consultório. Eu gosto mais do centro cirúrgico. Então a gente, o paciente lá no centro cirúrgico, com toda aquela sepsia cirúrgica, né? Não deixa de ser um procedimento, não pode ter infecção. A gente introduz isso com o ultrassom, punciona a veia, coloca um gel, com o que a gente fala, e passa essa fibra pra dentro da paciente. E a gente vai acompanhando a fibra andando dentro dessa fenda e vai queimando ela inteira. Você vai no monitor acompanhando? No monitor do ultrassom. Porque com uma mão eu fico segurando a fibra ou o ajudante, e na outra com o ultrassom eu vou olhando como está essa fenda dentro da paciente. E como que era quando não tinha isso aqui? Então, é o método que ela fez. Faz um cortezinho na virilha e um corte lá embaixo, coloca uma vareta que corre por dentro dessa fenda e puxa ela. E aí, mas é meio que não... É mais traumático. Não, não, e também o médico tem que fazer... Não é que ele tem que fazer milhões de vezes pra... Às vezes não vai pro lugar certo, porque você não consegue ver. Isso é relativamente comum na cirurgia, você aí faz um outro cortezinho, faz um outro cortezinho. Os médicos trabalharam muito bem antes da tecnologia, né? Sim, sim. Agora tem que saber fazer tudo por computador, monitor e, né? Com certeza. Lá para a escopia e tal. Principalmente na minha especialidade, a grande maioria das coisas a gente faz guiado por ultrassom ou guiado por raio-x, isso é muito comum. Bom, então já falamos da técnica... Sim, o laser. Agora eu vou falar da espuma. Espuma também é uma coisa que está muito na moda hoje, principalmente porque é mais barato. Eu imagino que, como espectadores, vão mandar a pergunta em relação ao laser que tem o seguinte problema. Os convênios ainda não cobrem essa técnica. Então, isso deve ser pago esse serviço para o médico... E nem SUS e nada. Nem, muito menos o SUS. Então, infelizmente. Então, realmente, como tem um custo envolvido, a maioria dos pacientes ainda optam pelo método tradicional. Tá bom. E no método tradicional, o que a gente faz? Então, a gente tenta fazer aquele corte mais estético possível, esconde para dentro do biquíni, para a marca não ficar incomodada. Mas mesmo assim, a recuperação é mais lenta. Ok. Espuma. A espuma, ela é um método... É importante tentar focalizar aqui, porque eu vou fazer espuma literalmente. Tá vendo? Já está lá no monitor. Nesse lado, a gente tem o polidocanol, que é o nosso esclerosante, e nesse lado, a gente tem ar. Então, eu vou misturar e vai formar uma espuma. Tá. Perfeito. Essa espuma, ela se expande, Então, eu punciono a veia do paciente, injeto essa espuma. E vai fazer o que essa espuma? Esse aqui queima a veia por calor. Esse aqui queima quimicamente a veia. Qual é o inconveniente da espuma? Em alguns casos, quando a veia é muito colada na pele, ela mancha a pele. Então, espuma, pensando em estética, tem que ter muito cuidado. Certo. Agora, vamos lá. Se a gente viu que no Brasil, há estatisticamente muita gente com úlcera varicosa, pessoas idosas com dor por causa de varizes. Espuma, você pode fazer no consultório, vai lá, punciona e seca as varizes. Então, no SUS, em especial, nesses lugares tem muita paciente com úlcera venosa, muita dor e varizes, que não estão preocupados com estética, a espuma é fantástica. E o governo percebeu isso e hoje em dia está incentivando. No Norte, no Nordeste, tem muitos colegas que fazem pelo SUS espuma e está realmente aliviando, fechando ferida. Então, é muito bom. É porque vocês, como médicos, pensam num problema já sério, né? Não tanto na beleza, né? Claro, a gente tem que preocupar desde a parte estética quanto a parte funcional e dor e outros coisas. E esse daqui custa quanto e esse custa em média? Eu vou falar uma média. Esse aqui, a paciente acaba gastando em torno de 2 a 5 mil. De 2 a 5 mil, além do próprio procedimento, que daí, como regra geral, o convênio cobre. Esse aqui, por enquanto, os convênios não cobrem. É igual a aplicação de... Não, peraí, peraí. Este... O convênio não cobre. Não cobre. Mas ele cobre a cirurgia e a internação das varizes. Tá bom. Ah, quero fazer varizes sem laser, não paga nada. Quero fazer varizes com laser, vai pagar entre 2 a 5 mil a mais. Ok. Esse aqui não faz no centro cirúrgico. Então, o convênio é igual a aplicação de vazio. O convênio não cobre. Por enquanto. Há uma tendência a eles perceberem que isso aqui é bom para os pacientes, que vai evitar de internar e começarem a liberar. Como o SUS já tem feito. A paciente gasta em torno de 500 a 2 mil reais para fazer esse procedimento. Tá. E aí, tira tudo. Tira tudo. Vai tirar. E assim, acaba fazendo várias sessões, experimentando tudo de uma vez, né? É um procedimento seguro, ambos são bem seguros, mas naturalmente você não pode injetar muito de uma vez. Então, geralmente, eu falo para o paciente, olha, vem de novo daqui a uma semana, eu faço mais um pouco e a gente vai secando aos poucos. Entendi. Bom, eu acho que é até barato, assim, claro que 2 mil reais, 5 mil reais é bastante dinheiro, mas a gente falou ontem de cirurgias nos glúteos, por causa dessa, né? Do doutor Bumbum lá. São 20 mil reais. Sim, sim. 20 mil reais as pessoas pagam para ir e fazer lá no apartamento. Enfim, é muito dinheiro, né? Então, se você pensar comparativamente, é claro que cada um tem seu segmento, mas é diferente. Eu acho que da mesma forma que lá, como é um procedimento, vamos falar de espuma especial, que lá pode uma pessoa que nem seja médica ou nem especialista acaba fazendo, aqui é a mesma coisa, o ideal é fazer esse procedimento com cirurgião vascular. Sim, claro. Entrar no CRN, ver que é especialista. Isso, isso. Pelo amor de Deus, é a sociedade brasileira de... De cirurgia vascular. Cirurgia vascular. Porque ontem a gente falou de cirurgia plástica. E aí você vê o CRN do médico. O especialista, as pessoas, elas são responsáveis. Não é também só, né? É porque a partir do momento que você não decide, não vai lá e procura. Claro, claro. Vamos sentar para a gente ver as perguntas, doutor? Gostou, Tatiana? Gostou do... Agora você não precisa. Agora faz... Não vai fazer outro... Não vai criar outros varígios aí, não. Deixa eu ver as perguntas do WhatsApp. Já estão aí preparadas? Olha o homem. Primeiro homem, Carlos... Por que você falou da mulher? Mas olha, úlcera varicosa. Tive úlcera varicosa, tenho 36 anos novo, fiz o tratamento de espuma. Será que vou ter novamente? Uso meias todos os dias, doutor. Excelente. É condizente com o que eu falei. O homem, como regra geral, ele nos procura já no quadro avançado. Ele está no final do quadro, com úlcera varicosa. Ou seja, abriu uma ferida na perna que ele já tinha varígios há muitos anos e não tratou. Esse paciente não está tão preocupado com estética. Por isso que a espuma vai bem. Então pode ver que ele aplicou essa espuma que eu montei, ele aplicou para secar as varizes, fechou a úlcera varicosa dele, está fechada, e ele está usando meio elástico hoje para segurar o problema. Então veja bem, Carlos, naturalmente, se ele não cuidar dos fatores de risco, obesidade, atividade física, há uma tendência a abrir de novo a ferida. Tem que ficar de olho, se surgir de novo o variz, tem que tratar e tem que fazer atividade física. Então, Carlos, já está dada a dica aí. Deixa eu ver o próximo, deixa eu ver a próxima dúvida. Solange, gostaria de saber se as varizes estão relacionadas ao anticoncepcional. Já falou, mas pode falar de novo. Principalmente aos injetáveis. Apesar que as minhas apareceram quando eu menstruei aos 11 anos. Solange, de Águas Lindas de Goiás. Veja, Solange, você mesma está dando a resposta, porque quando ela menstruou, ou seja, começou a ter interferência hormonal nela, foi a hora que ela desenvolveu mais varizes. anticoncepcional injetável ou vioral tem progesterona e estrógeno, predispõe ao surgimento de varizes, porque às vezes tendem a dilatar, fragilizar e surgir as varizes. Então, realmente, a resposta é sim, anticoncepcional predispõe a varizes. Se você tem um histórico familiar, tem outros fatores de risco, como sobrepeso e tomar um anticoncepcional, provavelmente você vai desenvolver varizes. E aqueles que, sei lá, os que ela falou, injetáveis? Então, o injetável, ele é a pneumonia do mesmo jeito. Como é que geral, é uma dose grande. Então, com certeza. O que muitas pacientes perguntam é o dilmirena. Dil. Isso, o dil. Dil que tem... Anticoncepcional. Junto. Sim. Só que como é uma dose menor, predispõe menos. Entendi. Mas, naturalmente, envolveu hormônio, estrógeno, progesterona, predispõe ao surgimento de varizes. É isso aí, Solange. Não é fácil. Deixa eu ver a próxima pergunta. Elaine, elisiaria. É isso, elisiária, elisiaria. Bom dia, Maria. Gostaria de saber sobre formigamento do pé e tornozelo pós-cirurgia de varizes e retirada da safena. Eu operei faz um ano e ainda sinto muito. É comum? A Elaine é de Itu, São Paulo. Poxa, são perguntas mesmo condizentes com o que a gente está falando. Então, ela fez o método tradicional. Ela retirou a safena igual ela. do lado da veia safena tem o nervo safeno, que é responsável por parte da sensibilidade do pé e da perna. Então, o que provavelmente aconteceu com a Elaine e isso não dá para culpar ninguém, na hora que foi tirada a veia, deve ter lesionado esse nervo. E por isso, ela tem formigamento no pé. E isso é relativamente comum. Você fazendo com o laser, há uma tendência menor, porque como você não arranca a veia, você simplesmente queima ela por dentro, você não lesa o nervo. Então, a resposta é sim. Deve ter correlação com a cirurgia. Como já faz um ano, isso é menos provável que melhore, mas é possível. Ela vai ter sempre formigamento? Tende a melhorar com o tempo. Porque eu percebo muitas vezes que as pacientes acostumam. Uma pequena porcentagem pode ser acontecendo. Mas deve ser horrível ficar com formigamento. É, é um incômodo. E isso deve ser conversado com o paciente que vai operar de Paris. Deve falar, olha, existe uma pequena chance de você ter parestesia, que é o termomédico para isso. Parestesia? Parestesia. É isso aí, Elaine. Deixa eu ver a próxima. Sandra, bom dia. Fiz cirurgia de varizes sexta-feira e gostaria de saber quanto tempo posso voltar a usar esse salto? Sandra, Sandra, desde já, obrigado a vocês e o programa. Obrigada. A Sandra é toda bonitona na foto lá. Exatamente, agora vai ficar sem as varizes e com a perna bonita e com quanto tempo. Eu geralmente falo para esperar de 10 a 14 dias, mas isso depende se ela tirou ou não tirou o safé no tamanho da cirurgia dela. Se for uma cirurgia simples, pequena, já dá para usar em 4, 5 dias. Se for uma cirurgia grande, tirou a safena ou queimou a safena com laser de 10 a 14 dias. Lembrando da história do salto de 4 a 7 centímetros. Salto nem muito alto nem rasteirinha. Ambos não são bons para a circulação. Certo. A próxima pergunta. Michelle, bom dia. Tenho algumas varizes na coxa e atrás do joelho. É verdade. Aparece mesmo. Que dói muito no período menstrual. É normal? Esses vasos podem ser tirados? Obrigada. Michelle de Olinda, Pernambuco. Você viu que tem gente no Brasil inteiro, né? O Brasil é um assunto como é muito prevalente, né? Então tem muita gente mesmo. Está no segmento certo você, né? Exatamente. Bom, vamos se imponder. Veja, esses vasos podem ser tirados. A primeira pergunta é se incomoda? E ela mesma está falando dói muito no período menstrual. Então, na minha opinião, sem qualidade de vida, é melhor tirar. E é um caso relativamente tranquilo, porque está mais atrás do joelho, não parece ser muito. E naturalmente que no período menstrual por alteração dos hormônios, dói mais. Exatamente. E esse negócio de ficar com a perna para cima, ajuda mesmo? Ajuda bastante. Ajuda? Ajuda. É? Você faz isso todo dia? Eu faço. Não, não todo dia. É, sei. Mas como... Eu faço, eu ponho a almofada, né? Deixo a perna elevada, ajuda bastante na circulação. Perfeito, porque se o problema das veias é trazer o sangue de volta, a gravidade ajuda para você deixar a perna para cima. Mas quanto tempo, doutor? Eu geralmente... O que seria o ideal? O ideal seria depois do almoço, ou seja, você já ficou bastante tempo em pé, você deitar de 20 a 30 minutos com a perna para cima. É isso que eu vou fazer, viu, Verônica? É isso que eu vou fazer agora, vou deitar ali, só vou colocar minha perna para cima e os entrevistados que esperem. Vamos lá, gente, a próxima pergunta. Laiane, sobre as varizes, é possível evitá-las? Se sim, como? Elas aumentam se a movimentação da região for pequena? Como caminhar menos, por exemplo? Entendi, você entendeu? Eu entendi e é super pertinente. Voltando à história do sedentarismo dela, tá vendo? A gente quer que você faça atividade física. Você viu aqui você é crucificada, você viu também. Mas é bom para incentivá-la. Veja, se o coração que bombeia o sangue para descer, para subir, a gente não tem o coração. Quem bombeia o sangue? Musculatura da perna, principalmente da panturrilha. Então, esse caminhar movimentando a musculatura ajuda a bombear o sangue. Por isso que pessoas que fazem bastante bicicleta, que correm, que tem uma musculatura da panturrilha mais forte, bombeia melhor o sangue e tem menos varizes. Então, com certeza, a dor e não mexe muito, a musculatura é atrofiada, provavelmente a circulação dela é ruim. Então, deve movimentar sim. Próxima. Yolanda, gostaria de esclarecer uma dúvida sobre vasos e varizes. Fiz um tratamento nos vasinhos e depois de um tempo apareceram umas manchinhas roxas do lado da perna, onde foi feita a aplicação e se aperta em cima dói. Quero saber se pode virar uma trombose. Obrigada, abraços Yolanda de Santos, São Paulo. Bom, ela foi tentar secar vasinhos, então provavelmente ela aplicou glicose, algumas substâncias assim para secar vazinho. Tem algumas possibilidades. Primeiro, essa glicose foi para um vazinho um pouquinho maior que nele pode ter formado um coágulo, isso é uma possibilidade. Outra, pode ter sido aplicada um pouquinho fora, por isso que criou uma manchinha no local. Mas, tanto uma quanto a outra, provavelmente não precipam a trombose, a chance é muito baixa. Mas eu imagino como estético que ela tem, ela deve voltar para o vascular que fez a aplicação, que tenha sido um vascular, lembrando que a gente tem que quem faz a aplicação é cirurgião vascular para ver e continuar o tratamento. Quem que faz, assim, nesse por baixo do pano, que é estética que faz? tem esteticista, farmacêutico, tem vários ditos especialistas que não são. Mas não podem fazer. Não são. É recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgião Vascular que somente cirurgião vascular deve fazer a aplicação de vazinhos. É, afinal, vocês estudaram, não é? Para isso, está certo. Sobre trombose, só para a gente finalizar, as pessoas têm muita dúvida também, não é? Muito. Dá para resumir rapidinho? Perfeito, vamos lá. Então, assim, trombose é, o sangue não está fluindo adequadamente na veia e daí ele fica muito tempo parado por alguma situação ou alguma predisposição da paciente e forma um coágulo. E daí impede o sangue de vez, aí a perna incha de uma hora para a outra. Quando que a gente pensa em trombose, enxou só uma das duas pernas, só uma das pernas, provavelmente pode ser trombose. Enxou as duas, deve ser outra coisa. Então, fez uma viagem longa, ficou 14 horas na mesma posição com a perna, o sangue não está circulando adequadamente, ficou tanto tempo parado, formou um coágulo, isso é uma trombose. Para que esses idosos estão em casa de repouso e ficam deitados muito tempo, pode haver trombose, né? Com certeza. Então, por isso que tem que movimentar. A gente estava falando da musculatura bombeia no sangue. Então, faz atividade passiva, que a gente fala alguém mexer, fisioterapia, ele mesmo mexer. Nós mesmos, vou longo, vou ficar 14 horas no avião. Então, dá uma caminhada, mexe as pernas, não deixa o sangue ficar parado, certo? É. E aí E aí E aí E aí E aí